Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu programa DEC TV e hoje é o quadro lições bíblicas. Hoje estudaremos a lição de número 10 que tem como tema a última defesa de Jó. Estamos estudando um trimestre sobre o livro de Jó e a lição de hoje, o textuário dessa lição está no livro de Jó capítulo 31 versículo 4 e está escrito assim Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Coisa fantástica. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó capítulo 29 versículos de 1 a 5, depois o capítulo 30 também versículos de 1 a 5 e coincidentemente capítulo 31 também versículos de 1 a 5. Vamos estudar essa lição. Mais uma vez está comigo aqui o professor Joás. Professor, é muito bom ter você aqui conosco. E hoje nós vamos falar de uma lição importantíssima, a última defesa de Jó. Isso. É um longo discurso aí, depois do silêncio daqueles três amigos. Antes do mais jovem falar, Jó vai fazer esse discurso aí em sua defesa, vai olhar para o passado, para o presente, vai tentar ver uma perspectiva no futuro e vai fazer um discurso bacana aí nesses capítulos. Muito importante essa lição, né? Lembrando que nós estamos estudando essa lição, a fragilidade humana e a soberania divina. Lições do sofrimento e da restauração de Jó. É um trimestre que está quase se acabando e nós já estamos aí na décima lição de 13. Ou seja, nós temos aí poucas lições, né? Pouco comentário para fechar aí esse livro de Jó. Vamos lá, introdução. O capítulo 31 encerra da seguinte forma, acabaram-se as palavras de Jó. Jó 31, 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual e sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Professor, é um momento muito oportuno até mesmo aos leitores, aos estudiosos do livro de Jó, entender esse momento que Jó estava atravessando. Nós passamos por três lições que os três amigos bateram pesado, principalmente o último, que era tudo que indica o mais velho. Ele bateu muito forte, muito pesado e chegou a ponto de chamar Jó de desviado. Falamos isso na lição anterior. E agora nós estamos vendo que Jó, no capítulo 31, vai fazer uma defesa, vai dar uma olhada para o passado, fazer uma retrospectiva e ver que ponto de onde ele estava, a prosperidade que Deus o abençoou e ele vai apelar para a ação divina. Você vê, ele vai fazer uma defesa, a sua última defesa, me parece, e ele faz uma retrospectiva, ele olha para o Jó do passado, ele chega a dizer, a quem me dera ser como fui, e ele vai se defender da situação atual dele olhando para o passado. E ele vai se justificar de alguma forma, dando a entender que não é justo ele estar passando pelo que ele está passando no presente. E se a gente olhar com cuidado para a situação que ele está passando, com um pouco de empatia, a gente entende por que ele fala dessa forma. E a gente que lê o livro, que tem o pano de fundo, mais ainda, porque a gente sabe o contexto geral do que está acontecendo, mas Jó e esses amigos não tinham esse contexto, então ele vai procurar se justificar de alguma forma e ele vai fazer isso com base no que ele viveu no passado e fazer um contraste com o que ele está vivendo e ele vai pedir uma audiência. Eu quero me defender diante de Deus, que ele entende que é o soberano sobre isso tudo, que está no governo de todas essas situações. Mas aí ele quer fazer uma defesa para quem sabe se justificar e procurar entender melhor o que está acontecendo. Muito bom. Professor, nós vamos trabalhar três capítulos nessa lição. Capítulo 1º, Jó relembra seu passado de glória. Capítulo 2º, Jó lamenta seu estado presente. E o capítulo 3º, o futuro em aberto de Jó. Nessa lição nós vamos trabalhar exatamente essa retrospectiva de Jó. Você falou isso muito bem. Vamos lá. Ponto 1 do capítulo 1º, prosperidade material e espiritual. Esse ponto está ligado no capítulo 29 dos versículos 1 a 11. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia. Suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meias dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Bom, professor, como você já citou, a gente conhece o pano de fundo do livro de Jó, da história, da historicidade bíblica e da veracidade bíblica. Jó não conhecia esse pano de fundo. Nós podemos afirmar que Deus não abandonou Jó a hora nenhuma. Pelo contrário, Deus deu testemunho de Jó. Você olha esse discurso dele aqui no capítulo 29, você percebe que o que faltou aos amigos de Jó, a gente sempre reforça isso, que eram amigos mesmo. O que faltou neles foi um pouco de empatia e de paciência para ouvir. Que se eles ouvissem esse discurso aqui com sinceridade, com o coração aberto, eles iam perceber que Jó está se defendendo porque ele não entende o que está acontecendo. Jó não está se justificando em detrimento da soberania de Deus. Não está dizendo eu sou mais justo que Deus. Não é isso. Embora alguns desses amigos entenderam isso, que ele estava fazendo exatamente isso, se justificando e fazendo isso, se justificando, ele está dizendo que Deus não é justo ou coisa do tipo, você olha para esse capítulo 29, Jó reconhece a comunhão que ele tinha com Deus. Jó reconhece que Deus protegia ele, Deus abençoava a sua casa, a sua família, seus filhos, abençoava seus empreendimentos, Deus orientava ele nas suas dificuldades. Ele reconhece isso tudo no capítulo 29. E ele reconhece a presença de Deus na vida dele. Ele fala isso tudo no capítulo 29. Então você vê Jó olhando para trás, ele vê que ele andou com Deus. E Deus andou com ele. Então é lógico isso. Como entender por que Deus está contra mim agora se ele estava comigo no passado? Ele quer uma audiência para entender isso. Se esses amigos entendessem essa situação, poxa, quem melhor do que ele para falar da situação? Ele está dando um testemunho de que Deus estava com ele no passado. Deus abençoou tudo que ele colocou, que ele se empenhou para fazer no passado. Deus abençoou a família dele. E ele está dizendo isso. Eu não posso acreditar nele, meu amigo. Então é justo o pedido de audiência que ele faz para entender a situação. Até mesmo que ele sentiu que estava distante. Ele teve esse sentimento. Ele sentiu que Deus se afastou dele de alguma forma. E ele apelava para isso porque ele não entendia a situação. Ele não estava entendendo a situação. Ele estava vivendo, mas não entendendo. Se a gente olhar nesse aspecto, olha só. É muito justo a reivindicação dele. É alguém que andou com Deus, viveu com Deus a vida inteira, e agora está sentindo que Deus está distante. Ele não quer ficar distante de Deus. Esse é o ponto. Verdade. Não é alguém que está acusando Deus de nada. É alguém que está querendo Deus mais perto, como sempre foi. Então é muito bacana. E é bom lembrar, professor, que a gente que tem esse ponto de fundo, a gente que conhece a história do livro, conhece essa história. Se Jó tivesse a oportunidade de contar a história de novo, se o livro de Jó fosse escrito de novo, dando uma sequência, mostrando esses acontecimentos, a forma que Deus se revelou a ele nos capítulos finais ali, a história dele ia ser diferente. Ele ia falar assim, Deus esteve comigo em todos os momentos. E eu que não estava entendendo o momento, eu que não estava entendendo a situação. Mas Deus nunca me desamparou. Isso. É interessante. Tem momentos que nós também passamos por situações que, aparentemente, Deus está distante. Mas não é esse o caso. Para qualquer lugar do tempo que você olhar, passado, presente, futuro, Deus está lá. Verdade. E por mais que a nossa percepção, às vezes, nos diga o contrário, Deus está lá. Verdade. Interessante, professor. Falando nisso aí, a gente fecha esse ponto 1 aqui, que Jesus, homem, ele teve um sentimento e até expressou uma palavra, vamos falar assim, quase que da mesma forma, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele expressou essa palavra. Então, Deus abandonou ele? Não. Naquele momento de sofrimento ali, o negócio não foi fácil, não. Não foi brinquedo, não. Esse é um estudo teológico, não vem ao caso. Mas o que eu estou dizendo é exatamente esse momento de prova que muitas vezes, como homem, a gente pode expressar uma palavra assim, Jesus não está falando que Deus o abandonou, igual o caso de Jó. Ele só queria a presença dele, bem próxima dele, nesse momento difícil. Isso. Ponto 2, reconhecimento social. Então, nós falamos no primeiro aí, a prosperidade material e espiritual. Jó estava lembrando desse momento. Reconhecimento social, está dos versículos 14 a 25. Jó também se lembra da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social em sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Rapaz, que interessante essa informação, né? Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, mas passam assim de forma despercebida e a gente vê, sim, o conteúdo jurídico, um peso jurídico nos escritos de Jó também. E a gente vê que Jó era um camarada respeitado, um nome, tinha um nome azelar, uma reputação na cidade onde ele habitava, né? Cidade de Uz. É, o texto dá a entender, ainda no capítulo 29, no verso 7, que ele era um jurista. Dá a entender que ele ficava às portas julgando causas, às portas da cidade, né? Dá a entender isso. E, assim, mas é fato que ele ajudava necessitados, orientava desorientados e promovia a justiça, né? Essa é uma marca de quem anda com Deus, né? A promoção da justiça. Dizer algo desse tipo hoje é até meio perigoso, né? No meio evangélico. Porque você falar em promover justiça, né? Cada um entende de um jeito. O que seria isso, essa promoção de justiça? No caso de Jó, é alimentar o faminto, é vestir o que está passando frio, sem roupas adequadas e coisas do tipo, né? E até dar orientação ao que está desnorteado. Isso tudo é promover justiça, né? E essa justiça social é uma marca da igreja de Deus, né? Do povo de Deus, de quem anda com Deus, né? Você olha para a história do povo judeu, você vê essa marca. Você olha para a história do cristianismo, você vê essa marca. A justiça social faz parte da preocupação dos crentes, né? Das pessoas que andam com Deus. E é interessante fazer uma observação, né? Que isso é natural de quem anda com Deus. É natural. Não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com coisas desse tipo. É natural. Você se preocupa com o outro. Quando você tem comunhão com Deus, isso te leva a ter comunhão com os outros. E você se preocupa a ponto de promover justiça, né? E o próprio Deus dava esse testemunho de Jó, né? Homem íntegro, reto. Isso se aplica no meio jurídico, né? A integridade, a retidão. Ou seja, não há pesos diferentes, não há medidas diferentes, né? Não há tratamentos diferentes. Então, isso Jó, ele era uma pessoa respeitada no seu meio, no meio onde ele vivia. E todos reconheciam isso. Então, Jó busca uma... Ele está reivindicando a Deus esse mesmo... Ele está fazendo uma lembrança, na verdade, né? Ele está fazendo uma retrospectiva e falando, Gente, mas por que uma situação dessa? Sendo que eu só pratiquei a justiça, né? Pois é. Essa defesa dele, ela passa por isso também, né? Ele vai lembrar os amigos, os quatro, né? Agora a gente sabe que são quatro, né? Ele vai lembrar eles que ele andou com Deus, que Deus andou com ele, né? As duas coisas não são a mesma coisa, né? Verdade, verdade. Deus andou com ele, né? E isso era perceptível, né? Você via Deus abençoando a família dele, abençoando os negócios dele, abençoando a vida dele, né? Dando orientação, dando sabedoria, direcionamento. Isso era Deus andando com ele. E ele promoveu a justiça social, né? Ele vai lembrar essas duas coisas para esses quatro amigos, para dizer que a situação que ele está não condiz com a situação que ele estava. E por mais que eles acusassem, Você está assim porque você pecou? Ele ficava sempre batendo na mesma tecla. Não, não, eu vivi uma vida reta, vivi uma vida íntegra, vivi uma vida de promoção de justiça, de andar com Deus. Ele vai fazer sempre essa defesa. Verdade. Então vamos lá, a gente fecha esse capítulo primeiro. Uma ponderação importante, que é o ponto 3 do capítulo 1. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia, mostra, era um homem de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social, firmada em valores materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito, e sobrepor o pensamento bíblico, ou o pensamento político na Bíblia. Olha bem, professor, quando a gente fala dessa forma aqui, principalmente nessa guerra política, nessa guerra ideológica que nós estamos vivendo hoje, não tinha nada a ver isso com Jó. Você já falou isso agora no comentário do tópico anterior, não tinha nada a ver. Ele fazia o que fazia porque conhecia a Deus, ele era temente a Deus, ponto. Isso aí era uma coisa irrevogável na vida de Jó. Isso é realmente uma ponderação importante, né? Jó era um modelo de justiça social, esse é um ponto. Agora, isso é diferente de dizer que Jó era um socialista. Hoje é muito comum, no meio religioso até, um certo marxismo cultural, a ideologia marxista, ou as ideologias marxistas, que são várias, inundaram até o âmbito teológico. E tem pessoas que olham para a Bíblia com essa lente, essa lente ideológica. Não só do marxismo, tem gente que aqui é falado de sobrepor o pensamento político na Bíblia. Você lê a Bíblia, mas antes tem uma lente, a lente da política. Ah, eu tenho uma visão socialista de mundo, aí eu vou ler a Bíblia com essa lente. Eu tenho uma visão marxista, eu vou ler a Bíblia com essa lente. E tem pessoas que fazem isso, admitem que fazem isso, e são teólogos que estão até na mídia o tempo todo. Você vê o liberalismo teológico, admite em algumas correntes, por exemplo, teologia da missão integral, teologia da libertação. Respeitado teólogo brasileiro, Leonardo Boff, de obras muito importantes para a teologia, ele admite que vai para a Bíblia, que lê a Bíblia com essa lente, com essa lente marxista. Igualmente a teologia da missão integral, que nós vemos defendida no Brasil por Ariovaldo Ramos e outros teólogos aí, que admitem da mesma forma, que vão, que lê a Bíblia, que a lente pela qual eles interpretam a Bíblia é a lente marxista. Eles admitem isso. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma condenação, nem coisa do tipo. Isso é coisa que eles mesmos falam. O que a gente entende é que talvez não fosse correto, ler a Bíblia, seja qual for a ideologia. A Bíblia é palavra de Deus, ela deve ser lida como tal, ela deve ser vista como tal. Então, sem ideologia, sem lente, eu sei da dificuldade que é isso. Todos nós temos nossos pressupostos, nossas correntes ideológicas, políticas e tudo mais, mas a gente deve, pelo menos, imprimir algum esforço, quando a gente abre a Bíblia, de estar limpo, puro, com as nossas visões mais puras possíveis, mais limpas possíveis, para ficar só com o que Deus diz, só com o que o texto está comunicando. Sem aumentar e nem diminuir. E é interessante quando a gente fala disso, professor, porque, infelizmente, nessa teologia liberal, nessa teologia moderna, as pessoas tentam adequar a Bíblia ao seu bel prazer. Isso está errado. Hoje está tão estranho isso, o liberalismo se alastrou tanto, que até o Papa, você vê o Papa, admite algumas ideologias marxistas. Você vê, desde Leão XIII até João Paulo II, todos falaram, pregaram contra o marxismo na igreja, contra o marxismo cultural e coisas do tipo, e sua influência na teologia. Até João Paulo II foi assim. Agora nós temos um Papa que defende ideais, esse tipo de ideologia, até na sua teologia. É complicado, né? É complicado, mas assim, essas ideologias acabam... Eu não vou falar, para nós que conhecemos a Bíblia, isso só antena a vigilância em relação à palavra de Deus. Agora, para um leitor despercebido, para alguém desavisado, vai achar isso fantástico e vai mudar a sua postura, vai mudar a sua crença e vai atrapalhar a ação de Deus na vida dele, do jeito que precisava ser com relação à palavra pura e cristalina. Isso é muito complicado. Olha bem, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já no segundo bloco da nossa lição bíblica. Esse é o seu programa DEC TV e nós fazemos o convite. Não saia daí, voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, queridos, estamos de volta. Esse é o seu programa DEC TV e nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando hoje da lição de número 10, a última defesa de Jó. Trabalhamos aí o primeiro capítulo e lembramos aí, falamos que Jó relembra o seu passado de glória. No segundo capítulo nós vamos falar o seguinte, Jó lamenta seu estado presente. Primeiro ele lembrou o estado passado e agora ele vai fazer uma lembrança do momento atual que ele estava vivendo. Ele vai fazer uma citação na verdade. Ponto 1. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Esse texto está em Jó capítulo 30, versículos 1 a 23. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim ou os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr por cães do meu rebanho. Olha bem, professor, de um homem extremamente respeitado na sociedade que Jó vivia, um conselheiro, um jurista e tantas outras qualidades, agora um homem abandonado, jogado, estava lá num monte de cinza, isolado e somente com aqueles amigos deles ali, que tem muitos que criticam, falam, eu já vi muita gente falando assim que amigo igual a esse aí não precisava nem de inimigo, mas a gente conhece e vê pela Bíblia que essas pessoas, esses homens eram realmente amigos, não é porque eles estavam falando aquilo que eles não eram amigos de Jó. Eles simplesmente falaram besteira, falaram num momento assim indelicado, uma hora indelicada para Jó, mas eram amigos. Mas as únicas pessoas que restaram foram essas. A gente vê isso na Bíblia. É só fazer um exercício, né? Você imagina um amigo seu, lá em Salvador, pelo menos mais de mil quilômetros de distância. E ele perde tudo e está na rua, na sarjeta, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter o que vestir. E você está aqui em Caratinga. Você largaria tudo aqui e iria para lá para ficar pelo menos uma semana do lado dele, só para mostrar que você está do lado dele, você está com ele na situação. Será que a gente faria isso? Se a gente não faria isso, a gente não é amigo. Esses camaradas fizeram isso e permaneceram alguns dias, por que não dizer semanas. Pelo menos uma semana a gente sabe que eles ficaram em silêncio, do lado dele, em silêncio. Só para mostrar que estava do lado dele, que era amigo mesmo. Então, dizer que eles não eram amigos é no mínimo estranho. Verdade. Mas aqui a situação do desprezo dos jovens, que Jó lamenta aqui, é algo muito peculiar. E em sociedades mais antigas tinha essa prática do ostracismo. A sociedade, tipo, bania algumas pessoas do seu meio. E esses que Jó fala que teria desdenhado de pôr até entre os cães do seu rebanho é porque eram pessoas que estavam nesse ostracismo. O que é? A sociedade olha para esses indivíduos e afasta eles. Vocês não podem viver no nosso meio. São vândalos, vocês não estão preparados para viver em sociedade. Sai do nosso meio. E as pessoas tinham que sair. Era esse tipo de gente que Jó está desdenhando aqui. Não serve nem para ser, não serviria nem para ser os cães pastores do meu rebanho. Porque eram pessoas que não eram corteses, não tinham preparo nenhum realmente para viver em sociedade. E por mais que algum leitor desavisado pense que Jó está sendo preconceituoso, era algo da cultura da sua época. A gente vê isso na cultura grega e nessas culturas mais antigas. E ele fala nesse capítulo da situação dessas pessoas. viviam em cavernas, a comunicação deles era meio que por bramido, tipo animal mesmo. As piores condições. Comia coisas que... E Jó narra isso tudo ali no capítulo 29. E os filhos dessas pessoas estão zoando, fazendo chacota, botando pilha em Jó. E Jó entende isso como muito estranho, porque ele era respeitado até por pessoas mais idosas do que ele. Ele devia respeito a essas pessoas e essas pessoas respeitavam ele. Ele fala dessa condição. Ele fala, e agora essas pessoas que a sociedade não quer junto dela estão zombando de mim. Ele está realmente no fundo do poço nesse sentido. Verdade. E ele lamenta muito isso. E agora que a gente começa a ver, que parece que a ficha dos amigos dele começa a cair num momento desse aqui de uma defesa. Tanto é que a gente vê um longo silêncio depois aí e vê o próprio Deus repreendendo os amigos dele e mandando eles voltarem lá que não ia aceitar a oração deles, mas sim a oração de Jó por eles. Então a gente vê. É claro que a gente vai tratar isso mais para frente, mas nós estamos tratando esse momento agora e a situação momentânea. Ponto dois aí. Abatimento físico e emocional. Primeiro nós falamos aí do desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Esses que eram ajudados por Jó desprezavam, né? E agora vamos falar do abatimento físico e emocional, que para mim é um dos piores. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Como salmista, Jó lamenta suas dores. Nas suas vestes ele viu uma prova real do seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Aí começa a ver, né? E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de uso sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Que situação que estava é a situação de Jó. Um abatimento físico. Até então, vamos falar assim, vivendo aquilo ali, perder os filhos, os bens. E daí a pouco vem esse cansaço, esse esgotamento físico. E ainda para complicar um esgotamento físico e, além de tudo, mental, emocional. Que é um dos piores, dos maiores que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. E é interessante notar a noção de soberania de Deus que Jó tem. Jó se sente caçado e ele admite que é Deus que está no controle disso. Ele está sofrendo tudo isso e ele admite que é por causa da vontade de Deus que ele está sofrendo tudo isso. Talvez ele não tivesse a concepção teológica que nós temos de vontade permissiva. Então, numa instância final, Deus é mesmo soberano sobre tudo. Seja agindo, seja permitindo, seja consentindo com que aquilo aconteça. E a noção de Jó é bem essa. É Deus que está me infligindo esse sofrimento todo. Então, eu quero uma audiência. Ele quer que Deus se aproxime porque ele sente que Deus está longe e ignorando o seu clamor. Ele se sente abandonado por Deus. No meio disso tudo, ele sente que tudo isso é imposto a ele pelo próprio Deus, que depois de impor isso a ele, se afastou. E está alheio a todos os seus clamores, seus pedidos de audiência, de conversa. Eu quero expor a minha situação, eu quero me defender e eu quero saber por que isso tudo está acontecendo de fato. Interessante que é até mais um peso jurídico disso aqui, né? Que ele apela por uma, vamos dizer assim, por uma autoridade. Que é uma audiência. Não é? É uma audiência. Isso também dá uma conotação de um peso jurídico. Reforça o que o comentarista falou que nós já citamos aqui também. Ponto 3 desse capítulo 2 aí. Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro. Mas agora o seu clamor, por socorro, ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Parece que a gente vê a história repetindo assim constantemente na raça humana, né? Hoje é muito conhecido isso, né? Que o homem é conhecido não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. E parece que lá na antiguidade, em tempos remotos, com Jó também, algumas pessoas foi desse jeito. Poucas pessoas reconheciam ou ajudavam no momento que ele mais precisou. Ele faz, chega a acusar ele de ter sido injusto, de ter praticado algum tipo de injustiça social. Lá no capítulo 22, e ele se defende aqui, dizendo, não, eu agi com justiça sempre, eu procurei promover a justiça sempre, e agora eu estou nessa situação sem merecer. E os amigos estranham isso, né? Hoje, se a gente pensar quantas pessoas passam por esse sentimento, realmente, tem pessoas que acreditam realmente que há um Deus que é soberano sobre todas as coisas, mas que certamente esse Deus não está preocupado com elas. Esse Deus abandonou. E não é esse o caso. Talvez seja o caso de insistir, como o Jó insistiu, insistir um pouco mais no clamor, que certamente esse Deus se apresenta em algum momento para, se não trazer as respostas, trazer as perguntas certas que farão a gente entender a nossa posição. Verdade. E é muito certo isso, né, professor? E assim, a pergunta é essa, Deus teria abandonado Jó? De forma alguma. Deus não abandona os seus, né? Não abandona. Há promessas de Deus, e a gente vê isso, assim, bem na íntegra, que Deus está com a gente no meio dessas provações, Ele está com as suas mãos estendidas, com o seu braço estendido, com o braço forte, né? Muitas das vezes que as pessoas sentem-se sozinhas, mas Deus está sempre ali ajudando, sempre coordenando, controlando a situação, e foi assim com o Jó, e é assim com a gente hoje também. Isso não muda, não. Você vê, Jó, entende que no passado Deus estava com ele, no presente Deus não está com ele, Deus está longe, distante dele. Ele aponta uma certa indiferença em Deus, né, com relação ao que Ele está passando. Mas a gente que lê o texto, a gente de fora, a gente percebe que Deus está com ele. Verdade. Se Deus não estivesse com ele, ele estaria morto. Verdade. Satanás ia aproveitar a oportunidade para matá-lo. E aí, ainda assim, Deus estaria com ele. Sim, sim. Mas Deus está guardando ele nessa situação toda, né, para se revelar a ele daqui a pouco. Deus tem um plano para ele, de fazê-lo mais próspero do que ele jamais foi. Verdade. De fazê-lo mais feliz do que o que ele jamais foi. Depois que isso passar, essa prosperidade, essa felicidade vem. E com certeza, né, tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. E como foi na vida de Jó, e o é hoje quando a gente lê a história, a historicidade da Bíblia na vida de Jó. Capítulo 3, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. Ponto 2, Jó em defesa de sua ética social. E o ponto 3, Jó busca a resposta de Deus. Ponto 1, Jó em defesa de sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele em relação ao comportamento ético sexual. Dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios do seu comportamento sexual. Fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Olha a integridade desse homem, professor. É. Não tinha Instagram na época, né? Facebook, né? Pois é. Mas ainda assim ele faz uma oração desse tipo. Ele faz um acordo com os próprios olhos, né? Para não olhar com luxúria para donzela nenhuma. É muito interessante isso. Você vê a época que nós estamos falando, né? A época dos patriarcas. A época antes do Instagram. Do Orkut, né? Do Orkut. Faleci do Orkut. Você vê... E salmistas oraram da mesma forma, né? Dizendo que não porei coisas más diante dos meus olhos. Nada que me desvie do bem, né? Não vou pôr diante dos meus olhos. O salmista Davi, né? Ele ora... Supostamente Davi, né? Quem escreveu esse salmo é incerto. Mas ele ora... Põe, Senhor, um guarda nos meus olhos, né? Para que eu não veja nenhuma impureza. É uma oração bem parecida com essa atitude de Jó aqui. Então é algo muito pertinente aos nossos dias, né? Quem sabe a gente precisa, mais ainda do que Jó, mais do que o salmista, fazer um conserto, né? Uma aliança com os nossos olhos. Verdade. Não só na situação da ética sexual, mas em todo o resto, né? Verdade. É tanta coisa ruim que está diante de nós, né? A nossa mídia, o nosso noticiário, o nosso entretenimento, né? Tudo está repleto de maldade, de devassidão, né? E a gente precisa realmente fazer esse conserto, né? Verdade. E olha bem que se a gente for colocar da prova, né? Se a gente for colocar da prova os nossos atos, os nossos feitos, será que nós podemos dar um testemunho como esse que Jó deu? A temática aqui é essa. Que ele estava se defendendo e por um motivo justo. Ele tinha um caráter ilibado, um caráter irrepreensível. Ele podia falar isso que ele falou. Será que nós podemos falar assim também? Já pensou? É uma pergunta que fica no ar, né? E que cada um tem a resposta para ela. Ponto 2. Jó é em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Outra coisa também que Jó está se defendendo, né? Ele sempre foi uma pessoa íntegra e sempre tratou os demais, sempre tratou os seus semelhantes da forma que ele gostaria de ser tratado. Ele nunca agiu, nunca abusou, não há registros bíblicos, nem o próprio Deus deu testemunho contrário a isso que Jó está falando. Mais uma vez, ele faz uma defesa. Já fez no capítulo 29, agora no capítulo 31. Se você olhar a acusação, por exemplo, que ele faz no capítulo 22, verso 6, até o versículo 8, de que Jó teria praticado... Reveja aí os seus conceitos, Jó. Lembra aí, talvez você não praticou alguma injustiça contra alguém, né? Jó está se defendendo ainda, está mostrando que isso não aconteceu. Sua ética era intocável em todos os âmbitos. Muito verdade. Em todos os âmbitos. E a justiça social, então, ele praticava a verdadeira religião, que nós lemos aqui em Tiago 1, 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Jó praticava, era adepto dessa religião verdadeira. E ele faz essa defesa. Nesses capítulos aí, 29, 30, 31, não há o que falar de Jó. Os amigos confundiram indiferença com injustiça. Verdade. E as duas coisas são distintas. Indiferença é diferente de injustiça. Jó jamais praticou injustiça. Embora, em algumas situações, ele tenha sido indiferente. E há algumas situações à sua volta. Verdade. Professor, encerrando aqui a nossa lição de hoje, nós vamos simplesmente comentar o ponto 3 aqui, encerrando. Jó busca a resposta de Deus. Agora, Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora, ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas o seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus, porque está consciente de sua inocência. Isso aqui é fantástico, porque ele vai apelar para um que conhece tudo e sabe que ele está limpo. Ele está limpo. E aquilo ali, ele não sabia, mas Deus o sabia, que era simplesmente uma permissão de Deus na vida dele. Mas ele estava limpo, ele estava intacto, a sua fé estava inabalada. E ele continuou mantendo a postura dele de cristão. Qualquer pessoa que anda com Deus tem essa consciência. Consciência de inocência. É mais. de justiça. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Deus justifica. Nós somos justificados por Deus na medida que andamos com Ele. E Jó já provou no seu discurso, e o livro já prova pelo testemunho do próprio Deus, a respeito dele, de que ele é justificado por Deus. É muito bom a gente saber disso. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 11, a teologia de Eliú, e depois a gente vai ver a resposta de Deus a Jó. Então nós temos mais duas lições muito boas, que a gente vai trabalhar esses temas, e que está sendo de grande valia para o nosso livro espiritual. Queremos agradecer a você pela companhia, e agradecer pelo carinho de sempre. Estamos encerrando aqui esse quadro Lições Bíblicas, e voltamos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho, e fiquem todos com Deus.